Meu nome é Luciano, sou diretor do filme O Cão, é um filme de animação, gostando muito desse festival, acho muito interessante a ideia de temas de festival de amor, e também acho muito bom botar um festival cultural assim para a Fibu, que é uma cidade que faz muita coisa assim, e espero que traga muitas coisas boas para a cidade, acho que a cidade precisa de muitas coisas boas, está precisando ficar em casa com muitas coisas, principalmente na parte de educação e saúde.